Parte da torcida atleticana já viu uma mudança de postura do time em relação ao comando do técnico Antônio Mohamed. A beira do campo com certeza influencia, porque ali tem uma logística que a pessoa influencia, joga pra cima e com certeza o Kuka vai mudar esse time. Mesmo com essa percepção, o auxiliar permanente, o Lucas Gonçalves, disse que não tem a ver com a saída do antigo treinador. Estaria sendo muito injusto se eu falasse isso. Os jogadores estavam sendo muito cobrados pelos últimos jogos, o desempenho principalmente, mais até pelo desempenho do que os resultados. E um jogo como esse, grande, contra uma equipe que está brigando contigo na tabela em cima, naturalmente motiva eles também de cada um querer dar a volta por cima e demonstrar toda a capacidade que eles têm, que já demonstraram em outros momentos. Então, não tem a ver com troca do trabalho, até porque eu tive pouco tempo pra trabalhar, mas muito pela atitude dos jogadores querer dar essa volta por cima. Com pouco tempo pra trabalhar, como o Lucas mesmo disse, ele já observou um problema. Tentar readquirir a confiança dos jogadores, isso talvez seja o fator mais importante, o time às vezes quando não consegue os resultados, do jeito que está acontecendo, a confiança ela baixa. Por mais experiente que seja o grupo, isso faz parte dos jogadores de futebol. Quem sabe, com a chegada do novo treinador, essa confiança volta ao time. Uma história de conquistas com o galo ele tem, mas olha, o Cuca vai ter problemas pra arrumar a inconstância da equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. O principal craque do time vive seu maior jejum no ano, está a quatro jogos sem balançar as redes. Enquanto isso, lá atrás a equipe sofre. Os cinco gols tomados contra o Fluminense, o vacilo contra o Cuiabá acabando a partida e ainda o apagão contra o Corinthians. Cuca já chegou com compromissos importantes. No final de semana tem o Internacional fora de casa pelo Brasileiro. E na semana que vem, confronto decisivo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores. Pode ser o troco atleticano contra os paulistas e a retomada da confiança dos jogadores.